Hoje, você precisa fazer suplementação, porque o solo está pobre, a água está contaminada, o ar está contaminado. Esse solo pobre e minerais, isso repercute nos alimentos que você recebe. Então, por mais que você planeje a sua mesa, você não vai conseguir aquilo que está no livro. No livro pode estar escrito que o tomate tem isso, 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 aquilo. Só que esse tomate foi plantado no mesmo lugar, 10 anos seguidos. E no final do ano, eles colocaram lá o adubo, que é vendido, que tem nitrogênio, potássio e fósforo. Então, não tem selênio, por exemplo, não tem zinco. Apesar de no livro dizer que o tomate tem zinco, aquele que está na sua mesa não tem zinco. Então, hoje, a gente tem que mudar o modo operante. Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Ricardo e, nesse vídeo, eu tenho informações extremamente importantes para vocês sobre o produto Glicosol. Informações muito valiosas. Então, fique aqui até o final desse pequeno vídeo e veja também um alerta extremamente importante que eu tenho para você sobre esse produto. Bora para as informações. Para quem não conhece, o Glicosol é um suplemento 100% natural, que tem como principal benefício o controle da glicose e a regulamentação, a regulação da liberação da insulina no corpo, no corpo humano, no seu corpo. Ele é um produto muito bom, porque ele ajuda de maneira eficaz a controlar a sua glicose e prevenindo também, dessa forma, o aparecimento da diabetes. A diabetes é uma doença silenciosa e muito perigosa se você não tratar ela desde o início, antes de aparecer. E, tomando o Glicosol, você vai conseguir voltar a ter uma vida saudável e tranquila, sem correr o risco de perder a visão ou até mesmo perder algum membro do corpo, como a perna, os braços, o pé, por conta da glicose descontrolada e do aparecimento da diabetes. Até porque isso já aconteceu na minha família, uma tia minha já perdeu a perna por conta de problema de glicose descontrolada, de diabetes. Ela não cuidou do início e acabou tendo esse tipo de problema. Então, se você já vem com algum tipo de problema em relação à glicose descontrolada, a diabetes, é bom você já investir na sua saúde desde cedo para não correr nenhum risco de piorar, de ter consequências maiores no futuro. Então, sempre invista primeiro na sua saúde. Nunca deixe de cuidar da sua saúde em primeiro lugar. O Glicosol é um produto totalmente seguro. Ele é regulamentado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. Ele tem os top suplementos nesse mercado. Então, ele é um produto muito seguro e com a regulamentação da Anvisa, ele traz ainda mais segurança para quem é consumidor. Um ponto importante é que, por ser um suplemento natural, ele não possui nenhum efeito colateral. Você pode tomar tranquilo que ele não vai te trazer nenhum efeito colateral porque ele é 100% natural. Isso que está passando aqui na tela é o site oficial do produto. E o alerta que eu tenho para te dar é que existem muitas pessoas que acabam falsificando o produto e vendendo em sites de terceiros, como o Mercado Livre, o LX. E isso é muito perigoso porque você acaba colocando em risco a sua saúde, comprando um produto falsificado. Por isso, você só deve comprar pelo site oficial do Glicosol, que é esse que está passando na sua tela. E eu vou deixar aqui na descrição o link do site oficial para facilitar para você, beleza? Eu vou estar deixando aqui na descrição e no primeiro comentário fixado também, beleza? Espero que tenha te ajudado e até mais! Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.